Fala aí galera, estamos aqui no canal Itajuru, nós vamos lá fora filmar a Ilha Grande, a Ilha Cumprida, a Ilha dos Cabritos, estou aqui com Azevedo, Capitão Azevedo e Alexandre. Azevedo faz curso náutico, se você precisar ir tirar a carteira Raiz Amador ou Motonauta, é só ligar para Azevedo, o telefone eu vou botar aqui no vídeo, entendeu? É só ligar para ele, Capitão Amador, da Marinha, fala um pouco Azevedo. Bom, vamos lá, instrutor do ensino profissional marítimo, perito em compensação de agulha magnética, especialidade na marinha, náutica e 31 anos e 6 meses dentro d'água, ok? É isso aí galera, se precisar então de um profissional para tirar a Raiz Amador e Motonauta, é certo, tá? Azevedo, Capitão Azevedo, valeu! Azevedo, valeu, valeu, valeu! Azevedo, valeu! Azevedo, valeu! O que é? É que riva Hoje é que eu iniciei É que riva É que riva É que riva É que riva Reggae lá na rádio do café Rapaziada que tiver a fim vai lá Eu vou ficar com Jack Jack, Jack Vai pra lá E se não for Já foi O bonde do desejo Segue rua Caixa, bumbo e sexo Saudade na rampa Do mundo Seu nome é Jack, Jack E você É que riva Onde é que eu iniciei É que riva 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 Seu peco Sou o mar Duas filhas Pouco pra beber É que riva Jack É que uma menina tão bonita que enjoa Enjura de vertigem Viagem de avião Vale todo e virgem Dois olhos de amêndoa Faca, cadela, macaca, gazela Linda toda Toda beleza Se reconhece nela O Jack Dequilo a Coca Cola É que a língua Língua Minha mama Oh 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 yeah! Seu nome é Jack, Jack o quê? Jack, rila! Oh Jack, lume se eu, tequila! Aê, aê, aê! Vem calma nessa mamasté Better when to take control Hey man! Essa é a história de Jack O Jack foi nascendo uma cabana inovadora Só do Taíste na pele não voa Seu pai cruzou o mar, duas filhas a canoa E um coco pra beber, peço de voa Jack, uma menina tão bonita de enjoa Enjoa de vertigem, viagem de avião Hálito de virgem, dois olhos de amêndoa Macacadela, macaca, gazela e da dona! Toda beleza te reconhece nela Jack, tequila, coca-cola e água É com a língua, vem com a minha mágoa Obama quando sai o samba liga o automático Solidariedade, caridade e senso prático Signo de touro, tudo que por dentro é ouro A flora batucada na barriga da manhã É no casebre, é no sobrado É no palácio e é na moita Vem quando o bibilim, ping-pong do bumbum A minha nega gosta Chega e se engoça a noite inteira Cala não, ei! Eu danci lá no cruceiro Na batida da guitarra Neguinho da favela E saber onde era a farra Eu disse meu irmão Onde tiver dobrado eu tô Um busal, tacarinho, um buraco do Brasil Chega disso! Onde tem a lágrima Onde tem a lágrima Onde tem a lágrima Onde tem a lágrima Mas ela quer ir lágrima Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal